Vão ser dois grandes concertos amanhã no Clube do Porto, sábado no Clube do Lisboa, o disco Altar, que foi editado em Abril do ano passado, tanto por vir dos palcos do Mundo, é o sétimo álbum dos The Gift, que já se levam 23 anos por agora. Três mais! Tchau!